O deputado Palmares, ontem, deputado Conte Pittencourt, que preside a Comissão de Educação, os professores ocuparam o prédio da Rua da Ajuda, onde funcionou, nem funciona mais, a Secretaria de Educação. Eu tentei ali, presidente Roberto Henrique, mediar um encontro, a pedido dos professores, diversos professores que todos nós aqui conhecemos muito da direção do CEP, um encontro deles com o vice-governador, com o PESão. Liguei, inclusive, para a vice-governadoria, solicitando que atendesse um grupo de professores, porque era a reviscação dos professores para que pudessem sair do prédio. O vice-governador me disse que dependia de uma avaliação do secretário de Educação, se ele deveria ou não receber, não quis ali atropelar o secretário de Educação. Enfim, mas é importante esclarecer, e acabou não recebendo, o que eu achei grave, viu, deputado Conte Pittencourt, o vice-governador não recebeu os professores, portanto, as pessoas não saíram do prédio e acabaram sendo retirados pelo batalhão de choque, e aí, inevitavelmente, é uma cena que nenhum de nós gosta ou acha bom assistir, que são professores sendo retirados à força pela polícia de uma manifestação. Isso não é um quadro favorável a ninguém, mas tudo isso acontece pela enorme incapacidade do secretário de Educação resolver os problemas concretos, que é o deputado Luiz Paulo e o deputado Conte. Por que os professores queriam ser recebidos pelo vice-governador? Porque em todas as rodadas de negociação com o secretário de Educação, em determinado momento da pauta, o que ele diz? Isso eu não posso resolver, isso não é comigo, isso é com o governo. Essa parte que vocês estão revistcando é justa, mas eu sou só o secretário de Educação, eu não posso resolver, isso depende das finanças. Ou seja, o secretário, durante a rodada de negociação, o tempo inteiro caracteriza uma limitação sua. Por isso, presidente, os professores solicitaram que o encontro fosse com o vice-governador, que faz todo sentido, mas, infelizmente, o vice-governador. A pedido do secretário de Educação acabou não atendendo. E aí, nós tivemos o episódio lamentável de uma greve que não pôde ser resolvida, de um entendimento que não pôde ser buscado, e com violência contra os professores, o que é sempre uma cena absolutamente desagradável e desnecessária. Obrigado. Obrigado. Obrigado.